Música Da segunda sessão legislativa ordinária Olá, um bom dia para você que acompanha a TV Assembleia, agora nove horas e sete minutos passamos a transmitir ao vivo as atividades desta quinta-feira e vamos direto para o auditório de Alencar, onde foi aberta agora pelo presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, deputado Elitar Quínio a reunião desta manhã, com a participação de deputados de outras comissões porque será debatido, será debatida a LDO, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias que é base para o orçamento do ano que vem e prevê um déficit de 17 bilhões de reais Vamos acompanhar E avoca para si a relatoria da matéria Comunicação da Presidência A Presidência comunica que esta comissão recebeu, nos termos do artigo 205 do Regimento Interno a mensagem número 86 de 2020, de autoria do Governador do Estado publicada no Diário do Legislativo em 9 de junho de 2020 contendo as emendas nº 1 e 2 ao projeto de lei nº 1966-2020 em virtude de já terem sido atribuídos esses números às emendas de autoria dos parlamentares as emendas nº 1 e 2 de autoria do Governador do Estado passam a receber respectivamente os números 96 e 97 Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitos a apreciação do plenário Projeto de lei nº 1 e 2 de autoria do Governador do Estado que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício 2021 A presidência na condição de relator da matéria determina a distribuição em avulso do parecer Eu gostaria de fazer um recuo aqui para citar as presenças dos ilustres deputados a quem agradecemos Virgílio Guimarães, Braulio Brás, Dalmo Ribeiro Silva, João Magalhães, Zé Reis, Fernando Pacheco e Dorgal Andrade A presidência comunica que o referido parecer será disponibilizado para consulta no sistema de tramitação legislativa e encaminhado para e-mail a todos os parlamentares Aqui estamos com a presença do ilustre deputado Sargento Rodrigues que é perenemente presente Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão Indago aos senhores deputados se alguma matéria ser tratada desde que já está definido que a discussão desta matéria será após o término, daqui a seis horas, na próxima reunião que está convocada, para daqui a seis horas, quando terminar a reunião lá é que nós vamos discutir a matéria com todo o tempo necessário O deputado Virgílio pediu a palavra, vamos conceder a palavra ao deputado Virgílio Virgílio Guimarães Cinco minutos para suas considerações Não está saindo nada O som está ativado, me parece Como? Estou sendo ouvido, senhor presidente? Estou te ouvindo bem Então, bom dia para o senhor, para os demais membros da comissão Para os demais parlamentares, nossa equipe de apoio também Bom dia para todos A discussão da matéria, no mérito, fica para tarde Como vossa excelência bem, já nos avisou agora Eu queria só justificar, é porque já já vai ter outra reunião nesse recinto E há uma determinação da mesa para que a gente não deixa coincidir ou superposição dos horários das reuniões Terá outra reunião da comissão de justiça Pois não, por isso mesmo, senhor presidente Vou me cingir ao meu tema e ao meu tempo Porque trata-se não de uma discussão dos méritos Ou das emendas que faremos na outra reunião Mas de algo preliminar que era apenas registrar para reflexão A lei das diretrizes orçamentárias era muito importante Era uma novidade constitucional brasileira de 88 Ela não existia antes Tudo era feito na lei do orçamento anual Essa criação das diretrizes orçamentárias Ela foi um fortalecimento do legislativo E ela foi criada no intuito de ser cumprida Ela de fato dar as diretrizes Algo para ser, para valer E do ponto de vista plurianual Então nós conseguimos com isso Eu inclusive fui constituir de 88 E fiz parte dessa comissão Que organizou o sistema orçamentário brasileiro Essa era a ideia Você tinha diretrizes plurianuais As diretrizes anuais E aí vinha o orçamento anual Com isso você dava condição Do legislador participar de uma forma proativa Da elaboração do orçamento Em vez de ficar fazendo emendas pontuais Sem ter condição para isso Falo isso, senhor presidente Não para fazer a discussão conceitual Não Para dizer que esse ano Nós teremos E já estamos tendo Mudanças estruturais Tanto na legislação Nós mesmo estamos apreciando aqui A reforma da Previdência Temos mudanças Na Constituição brasileira Que estão em mudança lá Para não dizer As alterações estruturais Das variáveis macroeconômicas do país Tudo isso Levaria obviamente A que as diretrizes orçamentárias Para elas serem de fato consistentes De fato elas serem Não algo celebrínio Mas algo calcado na realidade Para dar essas diretrizes de realidade Ela deveria ser elaborada Talvez em setembro Por aí O governo E a nossa Assembleia Legislativa também Fizeram essa opção De fazer uma Uma LDO Eu diria que provisória Tanto é Que o nosso projeto O que nós recebemos Ele praticamente copia A LDO do ano passado Que é uma coisa impensável Com todas as mudanças Legislativas Com todas as mudanças Das variáveis macroeconômicas Fazer uma cópia literal Me parece algo Que só representa A intenção De fazer mudanças efetivas Se não nas diretrizes Pelo menos Diretamente Na lei do orçamento anual Essa é a consideração Que faço Deixo aqui para reflexão Daí porque eu me azimi Até de fazer emendas A minha intenção Eu vou estar contra Quem sabe a rejeição Desse projeto Leve a representação De outro No momento mais adequado Mas eu quero Ao lado de falar isso Fazer um elogio A vossa excelência Para encerrar Tanto é verdade Que as diretrizes Orçamentárias São importantes Que o ano passado Vossa excelência Na condição de relator Acolheu uma emenda De minha autoria Mas representando A bancada do Norte de Minas Vejo aí O deputado José Reis Colocamos na LDO Um dispositivo De um LDO Que dizia Nenhuma obra Pode começar Se não tiver Pelo menos 35% Dela já executada Correto Aplaudo Nós conseguimos Com a vossa ajuda Numa outra emenda Também de minha autoria Reduzir para 15% Já vou terminar Reduzir para 15% Mas introduzimos Com exceção A prioridade Das obras Estruturantes Viárias E de abastecimento De água Do Norte de Minas E isso foi cumprido Isso teve Força de lei Presidente E vossa excelência Foi o relator Vossa excelência Deve um esforço enorme Para acolher Quando chegou O orçamento anual Vossa excelência Não tendo Como cumprir Abastecimento De recursos As obras Estruturantes Viárias Que são caras Brindou Não a mim Mas a obediência Da lei Brindou a obediência Da lei Com um reforço De recursos Para o IDN Para o abastecimento D'água E agora O governo Do estado Também é quem Critiquei Duramente O secretário Marco Aurélio Com base Na disposição Da LDO Vai iniciar Três obras Estruturantes A estrada No Cunha Pintópolis A ponte Sobre São Francisco E o contor De Montes Claros Portanto Lei é para valer E se nós temos Um simulacro De projeto de lei Ou ela não é para valer Ou vai ser mudada Lá na frente Ou a lei Do orçamento anual Não vai obedecer Esse projeto Que é como eu disse Um simulacro Que a realidade Vai passar por cima dele Só apenas considerações Presidente Só considerações Deixerei Mas são preliminares Portanto Fiz questão De fazê-la agora Sem sentir o culpado De estar infringindo A disposição Que a vossa excelência Diz De mérito Que é lá na frente Mas isso É uma consideração Preliminar Que faço questão De registrar Aqui Que é uma opinião minha Que eu não poderia Deixar de expressá-la Obrigado pela paciência Nós vamos sempre procurar O caminho do entendimento Pode ficar tranquilo Viu Porque a gente Na verdade também Não podemos assim Tirar aquilo que já está pronto Escrito Para decidir Dessa vez Aquilo que for possível Dentro do entendimento Nós faremos aqui Um Vamos dizer assim Na busca do entendimento A gente pode sintetizar Todas as pretensões Aqui Se Deus quiser Eu gostaria também De registrar Remotamente Está aqui A presença Da deputada Laura Serrano E aí Tem algum mais Algum deputado Que quer fazer Alguma consideração Deputado Sargento Digo que está presente Aqui com a gente Bom dia Presidente Bom dia 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 Eu queria dizer Da importância Da matéria Doutor Eli Até porque É uma matéria Tão importante Porque ela vai Fixar essas diretrizes E obviamente A partir das diretrizes É que nós teremos Novos desdobramentos Eu diria Para o futuro Não só Nas políticas Públicas Do governo Mas de forma Especial Na LOA Que é a lei Orçamentária Anual Eu queria dizer Da importância Dessa matéria E dizer que Essa matéria Ainda Eu entendo Que ela deveria Ser um pouquinho Melhor Não nesse momento Presidente Eli Mas o fato Da LDO Só passar Pela comissão De fiscalização E ir apenas Em um turno E por ser Uma matéria Tão importante É necessário Que a casa Também possa Se debruçar E oportunizar Um espaço De tempo Melhor Para o debate Para o debate A excelência Fará A distribuição Do avulso A partir Aqui Desta reunião E com previsão Da retomada As 16 horas Para a votação Do avulso Mas eu entendo Que essa é uma matéria Que passa Pela uma única comissão E depois Vai a plenário Em turno único Então ela Muitas vezes E sendo uma matéria Tão abrangente Tão complexa Para o conjunto Né De Dentro dessas diretrizes Eu entendo Que ela deveria Ser melhor Debatida Talvez em dois turnos Ou talvez Em mais uma comissão Talvez Em a própria comissão De administração pública Ela fica Alijada Desse debate E É uma comissão Que trata Da administração Pública De forma Tão abrangente Então é necessário Por isso que a matéria É tão importante Né E que ela Ela deveria Ser melhor Eu diria Democratizada No seu debate Mas nós não podemos Deixar aqui Presidente De Agradecer O empenho De vossa excelência E agradecer A forma que vossa excelência Vem conduzindo os trabalhos Aqui na fiscalização Financeira e orçamentária Apenas para deixar Isso aqui Registrado E que a gente possa Encontrar uma forma Da Da LDO Seja através Da construção do Estado Ou seja através Do regimento interno Em que a gente possa Democratizar um pouco mais A participação De mais uma comissão Que aí no caso Deveria ser em tese A administração pública Porque o próprio nome diz já Comissão de administração pública Ou Que a gente possa Regimentalmente Verificar Se ela possa ir em dois turnos Porque é uma matéria Extremamente relevante Então é um assunto Para ser debatido Não nesse momento Mas em outro momento Com a mesa da Assembleia E com outros colegas deputados Que de bruxo Sobre essa matéria É mais tempo Muito obrigado presidente Se Deus quiser Nós vamos dar uma solução A isso Eu tenho visto A solicitação de vossa excelência Diretamente com o presidente Então quem sabe A gente depois Eu tenho impressão também Que a votação aqui Possa até acontecer Mas depois no plenário Eu tenho impressão Que o plenário Pode mudar muita coisa E vai ser bem Não deve ser logo Logo Vai ter alguns dias Certamente Não tenho certeza Que tudo isso Passa hoje Devido a essa crise Da pandemia Pela Pela mesa E aquilo que eu sei Que vossa excelência Não concorda Os líderes de bloco Hoje está mais ou menos Um pouco limitado Eu reconheço Mas esse problema Da pandemia Veio de repente E às vezes Não justifica tudo Mas eu compreendo Mas a gente fica sempre Na busca do entendimento Viu? Com relação aos prazos E às vezes Ouvir mais uma comissão Isso aí a gente pode Depois Decidido aqui Quem sabe Poderia passar por outro Isso Tem que ter um acordo De líderes De todos Os 77 deputados Que tem direito Ou reclamar Ou aceitar Está certo? Bom Cumprida A finalidade Da reunião A presidência Agradece a presença Dos parlamentares Convoca os membros Para a próxima reunião Conjunta A ser realizada Hoje Às 15h30 Com a finalidade De apreciar O parecer Do projeto Número 1966 Barra 2020 Determina A lavratura Da ata Agradece A todos Os presentes Remotamente A vossa excelência Que está presente E Encerramos O nosso trabalho Já convocando Então Para as 15h30 Minutos E aí sim Nós teremos Tempo de debater Logicamente Há muito É difícil De satisfazer Os atores Mas nós vamos Buscar uma resultante Algébrica Dos argumentos Para ter Uma boa decisão Aqui da nossa comissão Agradeço a todos Pela presença E aguardamos Então a presença De todos Novamente A tarde Deputado Litar Queen